Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma abobrinha muito fácil, mas quando eu falo que é fácil é porque é muito fácil mesmo. Bora lá aprender essa delícia? Bora! Então solta a vinheta! Para a nossa receita eu vou usar três abobrinhas, olha só aqui as minhas abobrinhas, tudo abobrinha verde ó, que eu vou usar. Vou cortar elas assim ó, porque eu não quero o miolo ó, tá vendo aqui o miolo? Eu vou tirar ó, tirei o miolo, eu vou cortar assim ó. Gente, receita facinho mesmo e top, fica gostoso, mas vale a pena ver, olha, que vocês vão ter mais ideias né? Sim! Ó, vamos cortar elas em quadradinho. Eu vou cortar todas aqui e já já estou de volta. Já estamos aqui no fogão, já liguei a minha panela, coloquei aqui duas colheres de sopa de óleo, pode ser óleo, pode ser azeite. E vou vir com linguiça calabresa, aqui eu tenho meia linguiça calabresa, você pode fazer com linguiça calabresa, pode fazer também com bacon, eu abaixei o fogo aqui, com bacon também que fica uma delícia. E pode fazer com os dois né, com a linguiça e com bacon, vai ficar maravilhoso. E vou deixar essa linguiça fritar bem fritinha e já já estou de volta. Fritamos as nossas linguiças, agora eu vou vir aqui com um dente de alho grande, ó, que eu ralei ele. Gente, vocês já viram o preço que está o alho? Sem mentira, no mercadinho aqui de baixo estava 40 reais, eu fiquei assim de boca aberta, quer um tempero? Gente, comenta aí quanto que está na sua cidade, quanto está no mercado sua cidade e o preço do alho. Aqui eu tenho uma cebola média, ó, que eu não piquei ela pequenininha não, sabe? Eu piquei ela assim, ó, meia grandinha, tá vendo? Ó, enquadradinho. Mas se você não gostar dela grande, você pode picar ela pequenininha. E aí a gente vai vir, ó, eu vou vir com páprica defumada, vou colocar aqui também pimentinha do reino, ó. Vou colocar aqui pimentinha do reino, um pouquinho de açafrão, porque tempero nunca é demais para quando a gente gosta, né, Beirão? É. Vou dar uma mexida aqui, ó. Olha que cheirinho que está, Beira. Demais, hein? Gostoso, né? Vou vir com o tomate, ó. Aqui eu tenho um tomate, não é grande não, que eu tirei a semente, ó. Vou dar uma mexida aqui, ó. Olha que bonito, Beira. Eu já comi assim, Beira. É. Ó. Vou deixar aqui dar uma refogadinha, ó. Coisa assim de três minutinhos. Deixei dar uma refogada aqui, olha aqui, ó. Já fez até aquela crostinha aqui, ó. Já. Vou vir aqui com a abobrinha, ó. Vou colocar... Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a linguiça começou a fritar, ela soltou um pouquinho de óleo, né? Eu achei que era muito. Aí, o que eu fiz? Eu tirei um pouco, né? Mãe, quanto tem de abobrinha aí? Aqui tem três abobrinhas, mas era uma grandinha, uma pequenininha, sabe? Mas você pode usar o tanto que você quiser, o jeito que você quiser aí na sua casa, não é verdade? Vou colocar também um pouquinho mais de páprica, porque eu quero ela bem gostosinha mesmo, com sabor de bacon, ó. Vou vir com sal, porque eu não coloquei sal. Muito cuidado, ó. Com sal, ó. Legumes, né, mãe? É, pega muito, sabe? Se precisar, eu coloco mais. Vou dar uma mexida. Ah, e eu coloquei pouco pimentinha. E abobrinha fica gostosa mesmo, é com pimentinha do reino, sabe? Dá um sabor especiais, ó. Eu falei especiais? Especial. Olha, que bonito que tá. Abobrinha simples, simples, mas gostosa, que você pode fazer pro seu dia a dia, né, Bira? É. É, é um, assim, um outro jeito de fazer abobrinha, né? Porque a gente, geralmente a gente faz só com abobrinha mesmo, cebola, alho, né? Então você pode mudar, ó. Aqui eu tenho meio copo de água. Não coloca muita água, porque senão ela vai ficar muito encharcada, né, ó. Vamos dar uma boa mexida aqui. Vamos tampar e deixar refogar. Isso vai demorar mais ou menos uns 5, 6 minutos. Já está pronta a nossa abobrinha. Olha só que maravilha. Vou mexer aqui pra vocês verem, ó. Que delícia. Coloquei no fogo baixo, olha. Agora eu vou fazer só um toquinho especial. Vale a pena ter isso aqui em casa, viu? É óleo de gergelim. Ontem eu fiz uma salada, é, é, eu fiz uma salada de repolho e coloquei um pouquinho em cima. Gente, mas eu comi tanto, ó. Gente, mas quem não tiver, pode fazer a receita que vai ser gostoso do mesmo jeito, né, mãe? É isso aí, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pode fazer sem o óleo também. É, dá um sabor especial, ó, irmão. Vou dar uma mexida e agora é só comer. Agora é só comer. Bora lá, Bira? Bora. Abra a panela aí, mãe. Ah, tá. Olha aqui. Muito saboroso. Bom demais. Gostoso. Fácil de fazer. Abobrinha. Não é caro. Gente, faz que vale a pena. Um sabor leve, gostoso, né, mãe? É isso aí. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho pra gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.